Agora temos a participação do Alisson Moura, que vai trazer informações de um encontro de veículos antigos que vai acontecer na cidade capelista, em Antonina. Alisson, que dia é esse encontro? E o público está convidado para participar? Seja novamente bem-vindo. Com certeza, Pierre. Olá novamente para você, pessoal que está chegando no BDL nesta sexta-feira, neste final de semana. Sábado e domingo vai acontecer mais uma edição do Encontro de Carros Antigos, que é uma ótima oportunidade para os entusiastas dos veículos compartilharem a mesma paixão e também conhecerem histórias fascinantes, histórias de amor entre donos e carros, que passam dias e dias, anos, cuidando desses veículos, tendo aquela paixão, aquele cuidado, porque a gente sabe que muita gente trata o carro como se fosse da família. Eu mesmo sou um desses, né? E sou um entusiasta de carros antigos. Então vamos passar a programação para o pessoal aí que vai participar deste evento, começando no sábado, às oito e meia da manhã, inscrições e chegada dos veículos. Temos às onze horas da manhã, a abertura do evento, ao meio-dia, show da banda Chorinho e MPB, às três horas da tarde, show da banda Two Brothers, às sete horas da noite, no Teatro Municipal de Antonina, a apresentação da Fila Harmônica Antoninense e a premiação dos veículos. O evento continua no domingo, começando às oito e meia da manhã, com a entrada dos veículos, às dez horas da manhã, show da banda Rock Santeiro, uma hora da tarde, show da banda Bora Rolê, às quatro horas da tarde, a premiação dos veículos e às cinco horas da tarde, o encerramento do evento. Então a gente convida o pessoal aí que vai para Antonina, que estiver em Antonina, para participar deste evento, este evento que é muito legal aí, para a família, para os amigos, para os namorados, enfim, aberto ao público, para quem gosta de veículo e quer compartilhar essa paixão e ter a oportunidade também de apreciar essas máquinas. Eu volto com você, Pierre. Muitíssimo obrigado pela participação, Alisson, e com toda certeza o público vai curtir bastante esse evento aqui no litoral do Estado.